Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na família Quase pronta pra começar o dia Agora eu só vou secar o cabelo Tomar um cafezinho da manhã Bora lá comigo Bom dia Ó gente Começando aqui o dia Já organizando A minha listinha Da dieta nova E aqui é a lista de substituições Ou seja Essas são as opções que eu posso utilizar Nessa dieta nova Muitas opções aqui E vou fazer a mesma coisa de sempre Circular aqueles que eu vou comprar Eu tô indo agora no mercado pra comprar Pra começar a me organizar E começar segunda-feira Eu quero todo mundo no foco Junto comigo E é isso que eu vou fazer aqui agora Organizar E mostrar pra vocês como que eu vou fazer Como a minha nutricionista já me manda a lista A única coisa que eu vou fazer é circular Mas o que eu sempre oriento vocês? Sempre que vocês forem se organizar Pra comprar qualquer coisa que for No mercado Enfim Faça uma lista Porque além de ajudar a economizar Você já chega e consegue se direcionar Pra onde você precisa ir Aqui eu já tenho a lista pronta Então eu vou só circular O que que eu vou comprar Pra começar essa dietinha nova E eu quero todo mundo acompanhando aqui comigo Olha aqui gente que legal Eu tenho essa opção aqui De carbo Né? É bem pouquinho mas tenho Aí essas daqui são algumas opções Né? E ela também indica que escolha uma porção do grupo 6 Aí eu venho aqui ó No grupo 6 E tem essas outras opções aqui também Então eu vou comprar feijão Que eu gosto E grão de bico Mas eu também posso usar essas opções aqui Né? Lentilha Enfim Mas eu vou comprar grão de bico e feijão Prontinho Listinha organizada Agora parte o mercado Gente o mercado Eu sempre vou naqueles de atacadão Sabe? Que a gente consegue comprar Tudo com um preço bom E eu não vou comprar só as coisas da dieta Né? Eu vou comprar coisas pra casa também Então vamos embora Gente se eu falar pra vocês Que eu tô muito empolgada com essa dieta Pode acreditar Eu acho que eu nunca fiz dieta cetogênica Pra falar a verdade pra vocês Eu sempre segui uma dieta mais Pra ganhar de massa Né? E se eu fiz uma dieta cetogênica Ou low carb Foi por conta própria Agora seguindo o cardápio de nutricionista Vai ser Vai ser diferente Viu? E eu tava dando uma olhada É No cardápio, né? Ai, ai, ai Diminuiu muito A quantidade de carboidrato Piu-piu Já começamos aqui Marido já pegou a cerveja dele E aqui, gente Queria chamar a atenção de vocês Sobre isso aqui, tá? Suquinho de caixinha Muitas pessoas gostam, né? Pra tomar e junto com o almoço Mas sempre leem os rótulos, tá? Aqui, ó É a sequência de Do que tem mais Do que tem menos, tá? Em primeiro lugar, água Em segundo lugar, suco de uva Em terceiro lugar, açúcar Líquido invertido Pra vocês que querem aí Emagrecer É muito importante fugir Desse tipo de produto E ingerir qualquer tipo de líquido Também durante as refeições, tá? Espere pelo menos 15, 30 minutos Agora a dieta Tem bastante frango De 50 gramas Subiu pra 120 Eu achei esse aqui 6 quilos Por um preço bem bom R$69,90 E é aquela parte sassana, sabe? Acho que eu vou levar É frango que você quer, amor? Oló? Agora a dieta está brava Como ela está enjando o preto Pronto Além desse carrinho O Augusto está lá com o outro Tá pronto Fizemos as copas Eu não consegui achar tudo aqui Mas Faltou aqui algumas rastanhas Enfim Não achei tudo E eu quero fazer Meu próprio leite de coco Porque aqui eu tenho leite vegetal Vou fazer Comprinhas feitas Agora organizar tudo Porque segunda-feira eu vou começar Olha, eu vou quebrar um novo tudo No seu banco Eu espero que isso seja mentira Agora segunda-feira Vou começar E gravo aqui pra vocês Vamos ver como é que vai ser Porque nunca fiz Eu estou super empolgada Mas vamos que vamos E além do frango Eu peguei Duas opções de peixe Peguei tilápia Sem a pele Peguei também melusa Porque está no meu jantar Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui No YouTube Mas no Instagram eu já comentei Que o peixe Ele é uma proteína mais leve Para se consumir à noite E por isso que eu não vou consumir o frango à noite Então vamos de peixinho Para o jantar Esses aqui são os legumes Que estão na minha dieta Tirando a batata Que foi o meu marido que comprou Como eu vou fazer uma dieta cetogênica É cenoura Feijão E é bem pouco, tá? Eu vou mostrando pra vocês Com o passar da semana Eu vou fazer um vlog pra vocês Preparando as refeições Tem também grão de bico Essas são as duas opções de carbo E cenoura, tá? Como sempre eu compro cebola e tomate Pra temperar Vamos ter bastante legumes também Então nessa dieta cetogênica Eu comprei Pra fazer a dieta cetogênica Eu comprei couve-flor Brócolis Couve Vou ter bastante couve também Nessa minha dieta Principalmente pra no jantar Tem na dieta E outra coisa, gente Castanhas Eu ia comprar também leite De amêndoa Mas eu preferi fazer o meu Então eu tenho que ir atrás de um leite De um pedaço de coco Eu quero fazer leite de coco caseiro Porque sai mais barato também Daí se vocês quiserem Eu posto aqui pra vocês também Como que eu preparo Fibras, né? Então vamos incluir bastante alface Então eu comprei E azeite O azeite também tem que tomar muito cuidado Então eu vou ter que dosar bem Mas eu vou mostrando pra vocês Durante a semana, tá? Esse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês A minha organização Pra começar essa dieta nova Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa Sardinha Porque eu gosto E vai ser uma opção aí De proteína E eu gosto muito de sardinha, gente Me julguem Eu amo E é isso Se tiver mais alguma coisinha aqui Eu posto pra vocês Bom, gente É isso É um vídeo mais curtinho mesmo Mas eu quis mostrar pra vocês A minha organização Pra iniciar essa dieta E quis mostrar tudo que eu comprei também Como que vai ser Dei uma boa economizada, viu? Só de ter comprado menos ingredientes Assim como que eu tenho feito Comprando semanalmente E me organizando por semana Já fica essa dica aqui pra vocês É... Não sei se eu vou conseguir fazer marmita Né? Eu acho que com essa dieta Eu vou ter que cozinhar todos os dias Mas aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários Se vocês querem que eu grave a semana inteira Ou se vocês preferem que eu grave um dia apenas comigo nessa dieta Então é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo